Música Cerro o punho, tranca a cara e bloqueio o teu pensamento Segue o sonho que insiste contigo diariamente Se muda o rumo e apara qualquer obstáculo que pareça à frente Já nem dorme e já não paro como parava antigamente O ser humano fica diferente com o passar do tempo Só és mais um, mas no outro plano e tu te deixa ir diferente Os dias são parecidos, se foste tu a fazer por isso Pega nos teus cinco sentidos e agarra um compromisso Não o largues nem por nada, é a última coisa a fazer Não me agradeças por nada, sei que não podemos depender De ninguém, não convém, trabalho por conta de outro trem Quem não tem, podia bem criar como um homem Se não zelares pelo eu estou bem E por tudo que eu já torci, a tua alma não vai e vem Por não teres dado o melhor a ti, a vida fará-te refém Teis o passado que eu já vivi, pega as forças do além E dá o melhor a ti Dá o melhor a ti Dá o melhor a ti Pega as forças do além e dá o melhor a ti Dá o melhor a ti Dá o melhor a ti Tua alma não vai e vem Tua alma não vai e vem por não teres dado o melhor a ti Dá o melhor a ti Dá o melhor a ti Dá o melhor a ti Tento dar o meu suporte quando muitos não me deram Nunca julgo em nada, encaro, só valorizo os medos Não quero ser o elo mais forte enquanto muitos já quiseram A nossa rotina não para, as amizades já estão diferentes Não te apegas a mais influências, procura pontos e não reticências Nunca negres qualquer evidências, nem apontes o dedo de aparências Isto resume-se pelas coências, por quem somos e pelas experiências Pelas famílias e vivências, espero que não tomes nem adormeças Neste jogo curto da vida, não deixes que passam recordes e ódios Porque com uma alma ferida, ficas sem passo e sem reação Até prefiro ser pessimista e não dá expectativas e episódios Porque há quem abra a tua ferida para que te ponhas em ação A tua resposta será uma tensão, já vi casos com semelhanças Depositas da tua esperança a quem olha só por si Espera momentos de tensão, traição, sem alianças O amor foi pelas heranças e ela gostava de ti Se não zelares pelo teu bem e por tudo que já torci A tua alma não vai e vem por não teres dado o melhor a ti Vida fará-te refém, tens o passado que já vivi Pega as forças do além e dá o melhor a ti Dá o melhor a ti Dá o melhor a ti Pega as forças do além e dá o melhor a ti 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 P you Já Não Como Obrigado.